É isso aí gente, hoje é 26 de outubro, é domingo, agora é 3 e 5 da tarde aqui em Guajara, hoje é dia das eleições, o Brasil está na expectativa de saber o que há de suceder com o futuro nosso, então, até agora ninguém sabe ainda quem é o, mas com tanta conspiração que tem se visto do lado do governo, não é difícil haver uma conspiração e a Dilma ser reeleita, com tanta gente do PT infiltrado dentro dos órgãos, do Tribunal Superior Eleitoral e nos trabalhos de apurações, mas vamos ver o que vai dar. Mas eu quero falar para vocês de outra coisa, eu me encontro na minha cidade, aqui onde eu nasci, Guajara Mirim, onde, aqui onde eu estou, se chama Mirante Richonchudo, Inclusive é o nome desse pequeno bar aí, né, Irante Richonchudo, devido a essa grande cachoeira, que nasce durante a seca, elas aparecem aqui no rio Mamoré, né, aqui no bairro, no centro aqui de Guajara Mirim, é Rio Este, que durante alguns meses atrás, aqui onde eu estou, a água estava acima desses galhos aqui, né, ou no meio desses galhos. Virando aqui para a cidade, é possível ver onde a água chegou, aqui nessa parede. Não sei se você observa, uma marca na parede ali, foi onde a água chegou e foi, chegou no asfalto lá na frente. Chegou ali no asfalto. Isso aqui onde eu estou, não era possível chegar aqui, né. Agora vocês têm uma ideia, o tanto que desceu as águas. Agora é de abril, de maio, né, abril, maio, junho, até hoje. 26 de outubro de 2014, domingo. Vamos descer, gente, aqui, tá bom. Vamos descer aqui o barranco, vocês verem, ó, esse barranco aqui. Tá, estou indo. Eu vim com o meu filho e mais três colegas deles, deles, queria vir aqui. Eu moro a uns quatro quilômetros de onde eu vim aqui. Vocês verem, eu vou descer uns três barrancos, ou uns três metros, aliás, de barranco aqui. pra vocês verem o tanto que as águas, as águas da enchente, né, passado desse homem, ela desceu até o ponto de aparecer as pedras aqui. As pedras da cachoeira aqui. O meu nome é Neurimar de Lima Viana. Vocês encontram mais de 160 vídeos meu no YouTube. É só escrever o nome Neurimar de Lima Viana no YouTube. E aí vocês vão ter todos os meus vídeos. Vai abrir. Ali na frente, gente, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Nós estamos aqui no rio Mamoré, que deságua no rio Madeira. Essa cachoeira que vocês estão vendo aqui, ela é uma das talvez centenas que tem descendo esse rio aqui. Descendo, né? Porque aqui é subindo. Daqui, aqui em Guajaral, daqui pra cima não tem mais cachoeira. Até o Mato Grosso vai barco. Diviso com a Bolívia, ali do outro lado, né? Ali naquela florestinha ali, do outro lado. se encontra o território boliviano. Lá bem na frente, já a cidade de Guajaramirim, na Bolívia. o porto oficial fica uns 600 metros aqui pra cima, onde o pessoal cruza pra ir de embarcação lá pra lá pra cidade de Guajaramirim, bem boliviano. Ali é a cidade boliviana. então, gente, ó. Essa é a última cachoeira no sentido subindo de quem vem de Porto Velho subindo o rio. É a última, né? e a primeira descendo, porque daqui pra frente tem muitas cachoeiras. O rio Mamoré e em seguida o rio também o rio Madeira, né? São tudo quase parentes, né? O rio Mamoré deságua e forma e outros rios formam o rio Madeira. Rio Abonã, Rio Bene, na Bolívia. E aqui, esses dias foi achado até um crânio humano aqui no meio dessas locas. Uns dez dias saiu no Facebook, né? Da cidade aqui, no noticiário. eu até vi. Então, essa é a última cachoeira de quem vem subindo o Mamoré e é a primeira de quem vai descendo, sendo a primeira de muitas, né? E agora foi isso que impediu a navegação de barco antigamente, forçando a criação da estrada de ferro Madeira e o Mamoré. Por causa que as cachoeiras não permitiam a navegação, né? Não permite até hoje. E agora, nós temos agora também duas hidrelétricas agora no Madeira, né? aí agora que não não tem mais como subir embarcação nenhuma. Aqui é o meu filho, o Natan, de oito anos, os colegas dele. Trouxe até uma linha, né? O Cleveson, a Isabelle, irmã do Cleveson aqui, e o Jean, né? que está maltratando o sol. Aliás, o sol hoje, ó, está forte, né? Está limpo o céu. E aí, como é que está? Pescaria? Beliscou? Não. Não? Tá bom. Boa sorte. Eu vou continuar a minha matéria aqui. Então, gente, ó, eu vou dar um zoom ali na parede e vocês vão ver mais ou menos a parede suja foi aonde chegou a água. Na altura daquele concreto. Aí, vocês, ó, não, foi muito mais do que isso aí. A água, a água, ela, 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 quase encostou naquele telhado ali, do restaurante aí. Aí, deixou marca lá na parede, lá fora, naquele prédio. Gente, eu quero fazer uma matéria agora, antes que venha outra cheia, se Deus quiser, nos locais onde eu não pude chegar por causa da água, eu vou mostrar pra vocês, em alguns locais que eu fui quando tava cheio e quero retornar agora, pra vocês verem como é quando tá seco, normal, né? Eu sou um daqueles cinegrafista maduro, anônimo, né? que muita gente gosta, inclusive eu recebi um elogio de um rapaz que é filho de Guajarambi, que ele fica muito contente de eu ter essa ter essa iniciativa de mostrar as coisas de Guajarambi, né? Que realmente o meu objetivo é mostrar a minha cidade, né? O que tem de bom, o que tem de ruim, e isso será mostrado através de uma camerazinha simples e de um anônimo que nem eu. Então, essas casas que vocês estão vendo aí, todas essas casas aí foram ficaram cheias de ficaram inundadas. Não sei se é possível ver a marca na parede daquela. É um pedregal que se eu for andar, gente, a memória, o tempo vai correr, né? Mas eu vou andar um pouco rápido. Até dar uns alguns minutos aqui e vem gente pescar, tem gente pescando aqui lá. E pega peixe, gente, aqui pega peixe de várias qualidades. Aqui nessa época, quando tem esses mergulhão muito, que nem dá pra ver pra acolá que tem uns lá no galho, é porque tá tendo peixe. Eu venho uma hora aqui com esses meninos só pra pescar, pra gente ver o que que a gente pega. Mas pega mais a branquinha, pacu, piranha, as vezes pescada, e algumas surpresas que as vezes aparecem, né? Um jaú, um pintado. eu tô aqui no rio Mamoré, em Guajaramirim, mostrando a última cachoeira do rio Mamoré de quem sobe. De quem sobe pra cima, né? Aí pra cima tem um distrito de surpresa, tem a cidade de Costa Marques em Rondônia e por aí vai outra cidade, São Francisco do Guaporé e até chegar no Mato Grosso, esse rio Mamoré é até de vez em quando sai noticiário de pescaria, né? Porque tem muitos peixes aí pra cima. Tucunaré e outros peixes de qualidade. Aqueles programas de pescaria, né? Já fez muitos documentários, muitos vídeos matéria de pescaria nesse rio. Aqui já é mais fraco, né, gente? É mais consumante disso. Já é mais o negócio já é mais chafurdado, né? Então fica mais é se torna mais escasso, né? Pegar peixe. mais onde a população é menor não tem dificuldade, não. Gente é muita coisa pra me mostrar. Eu já deu pra vocês ter uma noção aqui do dessa pedreira, né? No caso, é uma cachoeira. Isso aqui, possivelmente, daqui a uns tempos, já tá tudo coberto novamente de água e por isso que eu tô fazendo esse registro. Aqui é direto, igual a Jaira Mirim, cidade a 340 km de Porto Velho, Rondonha, divisa com a Bolívia que está ali do outro lado, né? Cidade lá na frente, de Guaira Mirim. É isso aí, então a gente fica com essas imagens aqui. Nada de peixe? Não. A gente veio outra hora. Olha só, outra vez um pouquinho, tava legal. Então tá aí, gente, ó. Fica com essas imagens aqui dessa riqueza natural aqui nossa, né? De Guaira Mirim. Fim do Rio Chuchudo aqui, as pedreiras. Até a próxima.